Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou ensinar você a baixar o servidor alternativo da comunidade para o Warcraft 3 Reforged, tão conhecida e tão bem falada da W3 Champions, que é um sistema, um serviço, uma plataforma que existe desde os primeiros meses do Reforged e ela surgiu como uma necessidade da comunidade, tá bom? Então a primeira coisa que você vai precisar é vir aqui no site da W3 Champions, vou deixar o link na descrição, e você vai clicar em Download e mandar o download para qual versão que você tenha, Windows ou Mac. A partir disso é só você mandar instalar, eu já estou com ele instalado por aqui e não vou precisar fazer o processo. Eu sei que durante a instalação ele vai pedir algumas autorizações, principalmente se você já tem o Warcraft 3, ele vai pedir as autorizações para gerenciar o programa Bonjour, que é o programa que gerencia a rede do Warcraft 3. Pode ficar tranquilo que todo mundo aí da comunidade utiliza e não tem muitos problemas, tá bom? Então, a partir disso, ele vai pedir para você logar na sua conta da Battle.net. Então, isso daqui é para o caso da Battle.net cair e ninguém conseguir mais ter acesso... Se a Battle.net tiver em manutenção, pelo menos a galera pode entrar e não precisa fazer login dentro do jogo. Você já vai um pouquinho mais suave dentro do Warcraft 3. Então, eu vou colocar aqui, tá? As minhas credenciais, né? E não vou deixar vocês verem por motivos óbvios. Eu desloguei por aqui. Mas eu só preciso fazer a autenticação. Mas está aqui. Login está aí, fechadinho, bonitinho, tá bom? Primeira coisa, quando você precisar. Você vai precisar setar o caminho do Warcraft 3. Então, coloca o caminho do teu Warcraft 3 e toma cuidado nessa parte por aqui. Quando você instala o Warcraft 3, ele instala em dois lugares diferentes. Ele instala em meus documentos e fica todas as pastas de mapas, tudo, 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 tudo. Com relação a replay e tudo mais. E você também instala uma... Quando você pede para você escolher a pasta, é essa daqui que você precisa escolher. Não é a dos meus documentos. É a pasta que você mandou instalar o Warcraft 3 quando pediu aqui para instalar na Battle.net, tá bom? Então, toma cuidado. Normalmente vai estar em seu volume normal, né? O C ou E, o D ou E, sei lá. E é só você colocar o caminho do Warcraft 3. Você vai precisar colocar também o caminho da sua Battle.net. Por quê? Porque quando você manda abrir o jogo, ele vai ter que estar com a Battle.net aberta para ele lançar o jogo. Por que ele precisa desses dois? Aqui para instartar o jogo, aqui porque ele precisa gerenciar um menu. Ele vai criar um menu dentro do jogo específico para a W3 Champions, tá bom? Bom, primeira coisa também aqui, antes de você começar, tome certeza, tome completa certeza que você está no servidor original. Então, se estiver aqui, Switch to PTR, você está no servidor certo. Assim como o Warcraft 3 Reforged, tem dois servidores da W3 Champions. Tem o Reino de Teste Público e o Warcraft 3. Esse daqui é do Warcraft 3 e aqui na W3 Champions também eles têm um servidor de testes. Já veio gente aqui na minha live perguntando, pô, por que eu entrei na W3 Champions e só tem uma pessoa? Só tem eu. Por que você estava no servidor de testes? Então, toma cuidado. Se você está aqui com isso aqui escrito, você está no servidor original, tá? Quando você clicar aqui, você vai trocar com o servidor de testes. Então, não precisa fazer isso daqui. Tem o sistema de Hotkeys, que é um sistema que você pode customizar as teclas de atalho. Isso daqui eu não vou falar muito. Isso daqui é um sistema que eu já gravei em um vídeo explicando como funciona o Warcraft 3 e o sistema de Hotkeys e como funciona a W3 Champions, tá bom? Você pode customizar, você pode brincar, mas eu não vou me estender muito por isso daqui, porque é uma parte que eu já fiz outro vídeo por aqui. Quando você clicar em Play, ele vai abrir a baronete, vai mandar iniciar e lá dentro do jogo vai aparecer o nosso querido Simba, né? Que é o portão e ele vai abrir o Warcraft 3 normalmente. Mas vai ter uma grande diferença, vai ter um menu extra por aqui. Vamos ver se começa logo aí. Abrindo aqui, a W3 Champions está na nossa telinha, tá bom? Então, como a W3 Champions já está aqui, é só você clicar e você vai ter todo o acesso da W3 Champions. Você vai poder entrar nos menus, você vai poder entrar nas salas customizadas, criar a sua própria sala customizada. Você vai poder procurar as partidas aí de ranqueada, né? 1v1, 2v2, 4v4, Mili e também as partidas de custom games, LegendTD, estreou recentemente o Dotto. E você vai poder fazer todo o esquema que você quiser por aqui, tá bom? Você pode procurar também partidas para assistir ao vivo nessa sessão. E se você quiser criar uma partidinha aqui para a galera, para os seus amigos entrarem, vocês jogarem no servidor brasileiro, é só você criar aqui e a pessoa ter que digitar o mesmo nome da partida para entrar para aqui. Não tem um sisteminha ali de salas mostrando todas as salas possíveis. Não tem isso para aqui. Você vai ter que saber qual é o nome da sala do seu amigo. Então, tem vários mapas. Não são todos os mapas que você pode criar, né? Então, precisa ser uma lista de mapas que já foi adicionado pela W3 Champions. Por exemplo, o Dota foi adicionado pela W3 Champions. Se a gente quiser fazer uma nova versão, eles precisam upar essa nova versão, tá bom? Coisa importante para você saber por aqui, tá bom? Então, você precisa confirmar que aqui do ladinho está verde, tá? Se você tiver aqui com um X, você não está conectado nos servidores do Flow. Você não vai conseguir entrar a partida, não vai conseguir mandar procurar a partida por aqui. O jeito mais simples de você resolver essa parada é você fechando, né? Você fecha o teu Warcraft 3, você fecha aqui a W3 Champions e abre de volta. Toda vez que você abre por aqui, você estará entrando no sistema do Flow, que é o que gerencia as partidas do Warcraft 3 pela W3 Champions. Então, se não estiver funcionando, eu sei que algumas pessoas passam por esse problema. Tenta fechar no canto, é importante que você feche lá no canto e você abra novamente o jogo por aqui, tá bom? Então, vai ter que esperar entrar aí na Battlematch normal. Está aqui, tá? Como funciona o Flow para organizar as partidas? Ao contrário do que a galera acha, não é um sistema paralelo. Ele utiliza a rede local. Nessa rede local, tem servidores espalhados pelo mundo todo. Funciona como um grande ramacho, como a gente pode dizer assim, ou uma arena, como era antigamente. Um servidor, um hostbot, cria essa partida e você quando está no menu, lá, nesse menuzinho aqui, ele está entrando por baixo dos panos, né? Ele vai ficar travado nessa telinha aqui da W3 Champions, mas ele lá atrás está fazendo você entrar pela rede local, tá bom? Então, é assim que funciona a W3 Champions. Eu acho que nenhuma partida está sendo criada agora nesse momento. Mas, normalmente, é tudo feito por aqui, tá bom? Então, esse é um dos principais problemas que, às vezes, a galera passa. Eu não conectei, pô, eu não consigo jogar. Calma, tenta reiniciar. E se você estiver ainda passando por problemas, a W3 Champions tem uma sessão de perguntas e respostas, inclusive com ela em português, se eu não me engano. Deixa eu clicar aqui. Perguntas frequentes? Não, infelizmente não está em português. Mas, se você souber em inglês, você pode... trabalhar aqui nas soluções, dependendo do caso que você esteja passando. Se você estiver passando por algum tipo de problema específico, manda aí nos comentários. Eu tento ver se tem outra pessoa que esteja passando. Eu, normalmente, nunca tive muitos problemas com a W3 Champions. Mas, qualquer coisa também, você pode ir aqui no Discord da W3 Champions. Eles têm o link do Discord aqui também, né? Venha para o Discord e você pode perguntar. Tem uma sessão específica para perguntas. Aqui tem um FAQ, né? Ou perguntas e respostas. E você pode perguntar aqui, ó. I need help. E você posta aqui, em inglês, o seu problema, tá bom? Então, às vezes, acontece de dentro do reforje de não abrir a W3 Champions, tá? Você manda abrir por aqui e algumas pessoas, às vezes, não aparecem por aqui. Então, confere certinho se você colocou o caminho do teu reforje de na hora de start-up. Porque ele precisa ter acesso aos documentos exatos aqui do arquivo que você instalou o jogo. Para poder criar esse outro menu por cima do menu original da Blizzard, tá bom? Então, creio que são esses pontos por aqui certinhos. Se você for jogar com hotkey, toma cuidado para você deixar aqui personalizado, tá bom? Você vai precisar. E, bom, para qualquer outra dúvida, pode deixar aí no chat. Pode deixar aí nos comentários também. Tento te ajudar no que for possível. Dá uma olhadinha nas perguntas e respostas, porque às vezes pode ajudar. Mas sei que tem alguns problemas bem específicos que, às vezes, precisa de atenção. Já teve gente que, por causa de um aplicativo de banco, o aplicativo de banco não deixava você jogar na W3 Champions, porque estava alterando arquivos de rede e o aplicativo do banco não estava deixando. Eu já vi casos parecidos assim. Então, vai de caso a caso, caso você esteja passando por algum tipo de problema assim. E todo mundo convidado, porque agora nós temos uma ranqueada de dotinha que você pode vir colar e jogar junto com a gente, além de outros modos, outros partidos que a gente joga aqui na W3 Champions. Normalmente, a gente organiza aí uns 4v4 malucos, 2v2 com a galera, joga os campeonatos por aqui. Então, você sempre está muito convidado para vir jogar na W3 Champions junto com toda a galera, fechou? Um grande abraço. Era um tutorial rapidinho hoje aí para vocês. E vejo vocês na próxima ocasião aqui no canal. E vejo vocês na próxima ocasião aqui no canal.